Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Faz um tempo que eu não posto um vídeo aqui no canal, né, gente? Eu venho postando bastante shorts, mas vídeos faz um tempo. Como eu fiz um vídeo há um tempo atrás de um kit parecido com esse, dessa mesma marca, Cavalo de Raça, e até hoje é bem assistido esse vídeo, eu resolvi mostrar esse kit capilar dessa marca Bio Extinto Cosméticos. Não é publi, não é nada, tá, gente? Esse kitzinho eu ganhei até de presente do meu esposo, fui eu que escolhi, e ele me deu, porque eu queria muito sentir esse cheirinho, testar esses produtos no meu cabelo. Eu já conheço a marca, eu sei que essa marca é uma marca boa e barata. Então, ele vem nessa caixinha aqui, a caixinha é de extrema qualidade, um papelão bem duro, bem linda a caixinha, e o kit, ele é composto por esses quatro produtos. O preço é incrível, gente. Se você não achar aí na sua cidade, esse aqui foi comprado na Shopee, tá? Todo o kit vem com cheirinho de babalú de tutti-frutti, mas também tinha babalú de cheirinho de banana, cheirinho de melancia, de uva. Eu preferi testar esse aqui de tutti-frutti, que é o cheirinho que mais me atrai. O shampoo vem numa quantidade ótima, 500ml, a embalagem é uma embalagem durinha, boa, até a tampa, não é daquelas tampas que parece que já vai quebrar. Também vem um condicionador, 250ml, também é um tamanho ótimo. Essa máscara de tratamento, brilho, nutrição, hidratação, 250g. Ela tem uma textura ótima, ela não é nem muito grossa e nem molenga, ó, como vocês podem ver, eu tô virando aqui e não tá caindo. Tampinha cor de rosa, eu tirei aqui pra mostrar pra vocês a consistência da máscara. E também vem um spray de brilho, um spray pra você aplicar no cabelo sem enxágue, antes de pentear. E ele tem brilho, nutrição e hidratação. E ele também é um protetor térmico, gente, a embalagem é em spray e vem 130ml. Agora vocês vão, assim, ficar em choque com o valor que foi esse kit, gente. Esse kit foi comprado por um valor de R$25,00 e frete grátis. Vocês acreditam nisso? Sim, gente. Um produto excelente, tá? Como eu falei pra vocês, não é publi. Tem um cheiro incrível, maravilhoso de tuchy frutti, gente. Eu tô apaixonada por esse cheirinho. Então eu vou usar junto com a minha filha. Como eu falei pra vocês, já conheço a marca. Eu sei que é uma marca que é BBB, boa, bonita e barata. Então eu só vim aqui mesmo pra mostrar pra vocês. Não vou fazer uma indicação de vendedor aqui, porque eu não tenho parceria com nenhum. Mas se vocês pesquisarem aí, vocês vão encontrar esse kit facinho aí pela internet ou na cidade de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curte, se inscreve. Deixe o seu comentário aqui. Beijos e fiquem com Deus.